Fala do Marília, o Tigrão, atual vice-campeão, não vai participar da Copa Paulista de 2021. Decisão foi anunciada pelo vice-presidente do clube, o Alisson Alex de Souza e Silva, que defende foco, né, essa intenção da diretoria, pro início dos preparativos para o Campeonato Paulista da Série A3 do ano que vem. O repórter Fábio Rosa tá lá no Abreuzão e é com ele que a gente vai bater um papo agora, pra saber, inclusive com o dirigente, né, pra saber. Ou seja, o Tigrão vai dar uma hibernada, né, nesse segundo semestre. Excelente tarde pra você, pra você excelente também, Fábio Rosa. Boa tarde, Colim, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o Tigrão fechado pra balanço, pelo menos provisoriamente, foco total agora para o início da Série A3 do Campeonato Paulista. Você já adiantou, nós estamos aqui com o Alisson Alex, que é o vice-presidente do MAC, que vai explicar direitinho pra gente como foi, então, essa decisão. A gente sabe que não é uma decisão fácil de se tomar, né, de não participar da Copa Paulista. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Cumprimento a nossa torcida maquiana. De fato, né, Fábio, após o término aí da competição, né, da Série A3 de 2021, nós nos reunimos por diversos dias entre membros da diretoria, nossos patrocinadores, né, foi uma decisão de fato difícil, mas acredito e penso eu, e fiquei até surpreso com alguns registros de torcedores e outras pessoas envolvidas com futebol, por ser uma decisão sensata, né, uma decisão pensando no futuro. A gente hoje traça planejamentos com responsabilidades aqui no MAC, no Marilho Atlético Clube. Então, o nosso foco no segundo semestre, vamos estar cuidando aí das categorias de base, retomando aos poucos, em especial agora primeiro sub-20. Nosso outro vice-presidente, o Eduardo Nascimento, vai estar cuidando dessa situação. Ele faz o gerenciamento do departamento de futebol amador com as categorias de base e a gente é responsável pelo futebol profissional, né. O objetivo é visar aos poucos, né, o Marilha passou, obviamente, por um momento extremamente difícil no extracampo, questão financeira, problemas judiciais, ações trabalhistas, etc. Hoje isso está totalmente equilibrado, né, óbvio que tem dívidas do passado que a gente vem aos poucos saudando. Há um acordo com a justiça nesse sentido. E para o segundo semestre, o que pesou, obviamente, foi a questão financeira. Infelizmente, ainda a pandemia, penso eu, que deve se perdurar no aspecto em especial aí da autorização de público em estádio, pelo menos até o fim desse ano. Isso, de uma certa forma, afasta os investidores, os investimentos, os patrocinadores. E aí nós com muita dificuldade, assim, com sentimento, mas com o pé no chão, resolvemos não disputar a competição por disputar, né. Ter responsabilidade, respeito com a camisa do Marque, para não entrar em campo e, que nem diz o torcedor, só para apanhar, né. Vamos entrar em campo para disputar as competições. Hoje o Marilha disputa as competições buscando títulos e acesso. Não mais disputa como no passado acontecia, fugir de rebaixamentos dessas situações. Até porque o saldo é positivo esse ano pelo vice-campeonato da própria Copa Paulista e a conquista da vaga na Copa do Brasil. Exatamente, Fábio. Olha, nós temos essa nova gestão de 19 para cá, um acesso em 19. Esse vice-campeonato importante que você bem colocou da Copa Paulista, que é por isso que foi muito duro para nós dizer não nesse ano para a Copa Paulista, mas a razão falou mais alto. A busca pelo acesso, ficamos no G8, na Série A3. Disputamos pela primeira vez, de forma inédita, a Copa do Brasil. Então, o saldo é positivo. A gente respira, sim, novos ares dentro de campo e fora de campo com planejamento. Então, estamos com muita responsabilidade cuidando de toda essa situação. Bom, no momento, poucos jogadores permanecem aqui no MAC, né? A maioria dos contratos já foram rescindidos. Isso. O Marília não tem um plantel, até uma questão histórica, isso é custoso. Não tem um grande plantel. Os elencos são formados de forma pontuais para a disputa das competições. Aí, os atletas que a gente busca ou no mercado ou até vindo de categorias inferiores que têm projeção, eventual projeção, ascensão, esses são mantidos. Nós temos cerca de seis a oito atletas, eu não me recordo agora de cabeça. E a grande maioria desses atletas já direcionados para outros clubes para não ficarem parados no segundo semestre. Dois deles vão integrar o time sub-20 que vai disputar a competição do Campeonato Paulista da primeira divisão agora no segundo semestre. Bom trabalho para vocês da diretoria, boa sorte ao Tigrão, né? A gente, claro, fica na torcida aqui, inclusive os preparativos, né? Nós conversávamos há pouco para esse time que vai compor a Série A3 do Campeonato Paulista. Devem começar aí por volta de outubro a novembro até lá. Tem um bom tempo ainda para a diretoria se organizar. Colim, volto com você.